Olá pessoal, vou fazer o vídeo da Hipátia, eu estou quase terminando o e-book sobre a história do Brasil e eu estou ainda escrevendo sobre o e-book sobre o Império Bizantino, então depois se quiserem adquirir o e-book da história do Brasil ou da história de Roma, que eu ainda estou narrando aqui para vocês ou se não puderem ajudar ou não quiserem financeiramente o canal, vocês podem divulgar e compartilhar o meu canal e meus vídeos para atrair mais inscritos, eu vi que duas pessoas votaram que queriam um vídeo sobre a Hipátia, então eu vou fazer, não se sabe exatamente quando a Hipátia nasceu, sabe-se que foi no século 4º, mas não se sabe com exatidão o ano de nascimento da mesma, acredita-se que ela pode ter nascido entre 351 e 350, até mais ou menos 20 anos esse intervalo de tempo, não se sabe, sabe-se quem foi o pai dela, foi o renomado matemático T1, mas não se sabe quem foi a mãe da Hipátia, não conseguiu encontrar essa informação, ela nasceu em Alexandria, a Hipátia, e durante a adolescência ela foi enviada a mãe dos pais dela para completar os estudos na academia neoplatônica de Atenas, né, ela terminou os estudos e depois ela retornou, ela concluiu os estudos em Atenas, né, a pedido dos seus pais, ela se tornou com, por volta dos 30 anos, diretora da academia de Alexandria, né, então era jovem, né, mas ela já era a diretora, né, a chefe, né, da escola de Alexandria Alexandria e ela tinha muitas áreas, né, que o interesse é delas, né, dela, podemos mencionar matemática, podemos mencionar filosofia, a retórica, a lógica, astronomia e oratória, né, ela teve muitas áreas de interesse, né, e ela tinha muitos alunos particulares, né, que ela dava aula, né, a ocupação dela era professora e filósofa, né, então ela estudava, né, também, né, na biblioteca, né, nas horas livres, né, e uma curiosidade é que a Hipátia nunca se casou na vida dela, né, não há nenhum único relato da vida de Hipátia de que ela tenha tido um único namorado, não há registro, ela permaneceu solteira pro resto da vida, né, contra nenhum relacionamento com nenhum homem, né, que se saiba, né, e ela durante a adolescência, né, e a juventude, ela praticava muitos exercícios físicos, né, do chamado corpo insano e mente insana, né, então essa é outra curiosidade, né, e ela recebeu muitos pedidos de casamento, né, tinha muitos pretendentes que queriam casar com ela, né, ou perguntavam quando ela ia se casar, e ela sempre dava a mesma resposta, né, que ela era casada com a verdade, né, então, a Hipátia se permaneceu solteira e virgem, né, casta, né, pro resto da vida, né, e ela chegou a fazer, escrever muitas obras, né, durante a vida dela, ela se dedicou muito ao conhecimento, ao estudo, né, e ao próprio trabalho dela, a profissão dela, né, que ela teve. Podemos mencionar, ela fez um comentário sobre aritmética, né, de Diofanto, ela fez um comentário sobre cônicos de Apolônio, de Pérgamo, e ela fez, editou, né, a versão existente de Amau, ao Majesta, de Ptolomeu, e editou a obra do pai dela, né, sobre os elementos de Euclides, né, e ela chegou até a escrever um cânone de astronomia, né, então, e ela recebia muitos pedidos de pessoas pra resolver problemas matemáticos, né, as pessoas não conseguiam, ela sempre, a maior parte do tempo, ela conseguia resolver essas dúvidas, essas questões de matemática, né, que as pessoas não sabiam, né, os contemporâneos dela, né, então, ela recebeu influência de Platão, Plotino e Aristóteles, né, além do próprio pai dela, o Teão de... Teão, né, então, ela viveu, né, nesse período final, né, da Antiguidade Tardia, né, então, a Hipátia, ela tinha um discípulo, né, um aluno chamado... Amigo pessoal e aluno, né, o discípulo dela, né, o Sinésio de Sirene, né, e ela pediu pra aperfeiçoar lá, melhorar lá, através disso, né, com hidrômetro e o Astrolábio já... Eram invenções já, tinha umas 100 anos, um pouco mais de 100 anos, né, por causa da Hipátia, né, já existiam, mas ela aperfeiçoou esses equipamentos, né, tanto hidrômetro quanto o Astrolábio, né, então, a pedido do discípulo dela, ela mirolhou, né, e ela também mapeou os corpos celestes, né, a Hipátia, né, então, ela teve muitas contribuições na ciência, né, era uma mulher muito à frente do seu tempo, né, e ela foi a última grande filósofa dela helenística, né, nesse período neoplatônico, né, era, como se fosse uma mulher pagã, né, e a Hipátia, depois, né, em 412, que o Orestes era o prefeito de a cidade de Alexandria nessa época, né, e ele tinha um bispo chamado Bispo Cirilo, que em 412, ele foi eleito para ser o patriarca da cidade, né, da igreja de Alexandria, então, começou uma disputa, né, um conflito, né, uma espécie de rivalidade entre o prefeito Orestes e o Bispo Cirilo, que tinha se tornado patriarca, né, então, os dois começaram a brigar pelo controle da igreja de Alexandria, e o próprio Cirilo, que era o patriarca, né, enviou um grupo, né, de cristãos fanáticos para, chamados porabolanos, ah, perdão, pessoal, parabolanos, né, um grupo chamado parabolanos, né, que eram cristãos fanáticos, mas parabolanos para expulsar os judeus da cidade de Alexandria, Alexandria, então, os parabolanos expulsaram os judeus, né, e diz a história, né, que uma tarde, quando a Aipatia saiu do museu, lá em Alexandria, né, quando regressavam, né, embora, esses parabolanos a abordaram na rua, né, quando ela estava perto da entrada do museu, do museu, né, no dia 8 de março de 415 de nossa era, né, segundo o único historiador contemporâneo da época, que foi Sócrates de Constantinopla, ou também chamado de Sócrates Escolástico, né, que, segundo os relatos dele, né, particularmente uma fonte contemporânea, tem esse historiador, né, esse Sócrates, né, o Escolástico de Constantinopla, né, que essa turba, né, esses parabolanos, esse grupo aí, que estava ligado, né, ao bispo Cirilo, né, ao patriarca Cirilo, eles retiraram a parte da carruagem dela, né, e arrastaram até uma igreja, né, chamada Cesário, e lá arrancaram toda a roupa dela, né, deixaram a mulher nua, sem roupa, né, não se sabe exatamente quantos anos ela tinha, né, mas intervalo pode ser que ela tenha tido entre 45 a 65 anos, né, não se sabe exatamente a idade, né, mas ela pode ter sido por aí, essa idade, então, e depois a torturaram, né, a esfolaram, né, a hipátia, né, já nua, sem roupa, e depois que ela morreu, a incendiaram, né, e outro relato, né, que eu pesquisei, é que eles esfolaram a hipátia com cacos de cerâmica, né, foi uma morte bem cruel, né, que essa, uma brilhante cientista, né, da Antiguidade Tardia teve, né, pedaços de caco de cerâmica, né, então ela foi incendiada, como eu falei, né, numa fogueira, num lugar chamado Cinarion, né, segundo esse Gundo Sócrates de Constantinopla, né, então ela morreu, e morre, então, uma última grande filósofa, né, que depois dessa trágica morte, né, que ela teve, depois desse brutal assassinato, né, que ela sofreu por parte desses parabolanos, né, então, aí depois a igreja cristã ia vigorar em Constantinopla, né, lá no Egito era a igreja cópita, né, foi um dos primeiros locais que surgiram monastérios, vocês sabiam, tanto na Síria e Egito, né, são no século IV, né, são os primeiros locais que surgiram, os primeiros monastérios da história, né, que você tem notícia, então, a igreja cristã, ela vai vingar, né, no Egito e toda essa escola, essa filosofia neoplatônica, né, essa tradição helenística, né, ela vai morrendo agora, aos poucos, né, nessa antiguidade tardia, e uma das outros motivos, né, também além de falarem que a hipátia sofria forte, é, exercia, perdão, exercia a forte influência sobre Orestes, acusaram a mulher de ter assassinado, de, como se indiretamente, né, ela tivesse ligada a assassinato de três monges, né, um chamado Amônio, né, e dois outros, né, também, né, que é o Protério, que morreu já depois, um pouco depois que a hipátia morreu, né, 457, e Jorge da Laodiceia, que morreu em 361, né, então, mas principalmente, acho que foi por causa desse abispo, esse monge Amônio, né, que teriam acusado a hipátia de estar ligado à morte de forma indireta, né, então, ela acabou sendo servida como um bode expiatório, né, por causa dessa, disso, né, e realmente o clima em Alexandria ficou muito ruim, né, pra você ter uma ideia, né, tinha, agora, depois caiu no biscorantíssimo, já na época do Constantino, lá, um pouco antes da, Teodósio, perdão, na época do Teodósio, primeiro, né, ele tinha mandado demolir já o Serapis, né, então, já tava, enfim, né, e em 150 anos de hipátia, pra vocês terem uma ideia, né, ainda tinha muita efervescência cultural, né, Alexandria tinha tido Plotino e Amônio Sacas, e 200 anos antes tinha tido Pitolomeu e os dois origines, né, então, essa época aí, a efervescência cultural de Alexandria já tava morrendo, né, e caindo no biscorantismo a cidade, né, então, esse é o vídeo, né, sobre a hipátia, né, ela foi numa grande filósofa, né, como vocês viram, né, uma grande cientista da época, né, ela teve muito próximo, quase, mais de mil anos antes, do Isaac Newton descobriu a gravidade, ela teve próximo de descobrir a gravidade e muitas coisas sobre o funcionamento do universo, né, como as órbitas elípticas, né, e todas essas coisas, ela teve aquela, estava muito astronomia, né, desde criança, então, ela teve muito perto, né, imagina, naquela época tinha pouca tecnologia comparada a hoje, mas mesmo assim, hein, a mulher teve bem próxima de descobrir todas essas coisas, né, e como ela foi morta, né, ela acabou interrompendo todo esse legado, né, que ela deixaria pra ciência, né, posteriormente, né, e eu vou deixar, antes que eu termine esse vídeo, uma recomendação de um filme, né, mas ele não é 100% digno, né, mas vocês podem ter uma ideia, né, de como era, foi a vida da Hipátia, um filme chamado Ágora, de 2009, né, traduzido no Brasil como Alexandria, que conta mais ou menos a história de Hipátia, né, vocês podem baixar, né, de 2009, como eu falei, né, o filme já é meio antigo, mas é bom, né, pra quem vocês quiserem conhecer mais a vida, né, dessa mulher, então, esse é o vídeo, contê, comente, compartilhe, não se inscrever, falou!